O queixo do Mulomba contra o joelho do Moleto. A gente fica imaginando, pobre do Lomba, se machucou. Não, o Moleto se machucou e o Lomba está inteiro. O Rodrigo Lindonso deve continuar como titular, ele que foi muito bem no último jogo. Ele entra no lugar, segue no lugar do Rodrigo Dourado. E o Emerson Santos, que já entrou no último jogo, segue no time, na vaga. Mas eu acho que essa era aquela tela, filho. Tem essa, esse... A gente vai ter uma oportunidade de deixar de ser um safado! Vem apagar suas portas agora, seu safado! Caloteiro! Casa 2, 3, 1! Beleza, beleza, beleza Beleza, tô indo, tô indo Foi mal, foi mal, brincadeira, brincadeira Brincadeira, amigo, brincadeira, brincadeira Beleza, desculpa aí E aí, João E aí, Nilson Você já ouviu algum chamado do além? Eu? Você é louco, meu Eu não, Deus, credo, meu Tá maluco, esse doido É uma prota